E oi gente, tudo bem? Boa tarde, beleza? Queria falar com vocês de um assunto um pouco chato, não vamos falar de livro, pelo menos não diretamente. Queria falar com vocês sobre essa questão do Defenda o Livro, essa hashtag que está acontecendo. O que rola? Nessa reforma tributária que está se prevendo, eles querem taxar o valor dos livros, colocar um imposto sobre os livros que hoje é isento de 12%. Esse valor de 12% é mais do que hoje o autor ganha, o autor ganha em torno de 10%. E qual o problema com isso? O problema é que quanto mais a gente encarece os livros, mais difícil é acessá-los. Quanto mais caro fica, a gente tende a comprar menos livro. E existe uma parcela da população que vai parar de ter acesso a livros. E por mais que um dos argumentos do Guedes é que o governo pode comprar livros, destinar uma verba, uma parte desse imposto, comprar livros e doar. E não, né, velho? Não porque você não pode escolher o que as pessoas vão ler. Você precisa deixar que elas leiam o que elas querem ler, né, para que elas mesmas formem a forma delas de pensar. Isso é democracia, isso é liberdade. É a gente ser capaz de ter o direito de ler o que a gente quer ler, né. Então tá bom, e como é que a gente faz para fazer alguma coisa em relação a isso? Tá tendo uma petição online que você assina demonstrando que você não concorda com isso. Isso vai tentar, vai ser, vai se tentar levar isso ao congresso lá, onde está sendo votada essas leis, para tentar modificar e ver se cai esse imposto. E mais do que isso, você pode postar coisas com essa hashtag defenda o livro, que é a hashtag que foi escolhida para se falar, para promover essa discussão e tal. Então a partir de agora, tudo que eu for postar relacionado à literatura, eu vou colocar essa hashtag. E se você puder fazer isso, faça. Se você puder, eu vou deixar essa petição, o link para essa petição na descrição desse vídeo. E vamos fazer o que está ao nosso alcance fazer, né. Vamos tentar levar essa discussão à frente. E não é simplesmente que vai ficar mais caro para nós, o livro que custava 30 vai passar a custar 33, 34, não é só isso, né. A gente tem que pensar a longo prazo. E aquela pessoa que não vai mais ter acesso a livro, né, ou talvez a gente vai incentivar cada vez mais essa leitura em PDF, né. Que é um plágio, na verdade, que é crime, né. Ou a gente vai impedir mesmo que determinadas pessoas, determinados nichos de pessoas leiam. A gente está impedindo isso, a gente está desincentivando isso. E isso tem uma consequência muito danosa, né, para a sociedade, para o pensamento das pessoas. As pessoas precisam ler. Não é porque a gente ama ler, né, que a gente está pensando só na gente, né. As pessoas precisam ler. Isso é o que vai libertar elas de terem pensamentos emburrecidos, de terem, né, uma mentalidade fechada, pequena, né. A gente vê o mundo pela janela da nossa alma, pelas limitações que a gente tem e pelo conhecimento que a gente tem. E quando a gente lê, a gente aumenta essa janela, a gente expande essa janela. Então, as pessoas precisam ler, né, gente. Quanto mais a população lê, mais fácil vai ser de pensar, de tomar decisões melhores. E quanto menos as pessoas lerem, mais emburrecidas elas ficam, mais massa de manobra elas ficam, mais a tendência de decisões erradas, né. Por exemplo, na hora de votar, né. Isso é uma discussão muito complicada, não quero entrar nessa questão de política, mas enfim. O que está ao nosso alcance é assinar essa petição e divulgar esse assunto, tá bom? Conto com vocês. Um beijo. Fiquem com Deus.